São atividades para crianças, jovens e adultos. Cada turma tem em média 20 vagas. As aulas acontecem no céu das artes e do esporte, sem custo algum à comunidade. Temos o grupo de italianos, o artesanato, que é a nossa professora, que é muito procurado, o balé também é muito procurado, a nossa procura é grande. E graças a Deus, todas as oficinas que tivemos no ano passado, a procura foi grande. Mantivemos elas com os mesmos professores. Algumas oficinas serão ofertadas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, voltadas à terceira idade. Uma delas é o pilates solo, com uma professora, como diz o Natan, renomada, com formação profissional da educação física da saúde. Outro com um professor para ginástica também, profissional técnico também da área de saúde. E começamos esse ano uma parceria com os grupos de fisioterapia. Esses grupos de fisioterapia é acompanhado com a nossa fisioterapeuta também da saúde, juntamente com a professora e os estagiários da Unidep. Uma parceria juntamente com eles, para a gente poder atender de forma melhor e mais qualificada a todos os usuários que aqui vierem procurar. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Céu das Artes e do Esporte, no bairro Sudoeste. De segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. É preciso levar documentos pessoais. Venham para cá pessoalmente, tragam o cartão SUS junto, um documento, e converse aqui com o pessoal da Secretaria que eles estão fazendo essas inscrições. das 5 horas da noite. Vamos lá.